Na face um sorriso Tentando contar Angúcia da alma Na vontade de chorar Mostrando alegria Ao invés de aflição No estado profundo Do teu coração E agora eu Saber Jesus Vai te falar Eu sou Teu amigo Não te beijar Consola tua alma Te dou Te faço Mais grande E te arranco Do chão Do chão Do chão Do chão Do chão Do chão Do chão